Não tenho mais, não tenho o que fazer Mas na noite eu te conheci, eu acho Que nunca vou esquecer Um momento, um caso perfeito Que eu tenho o seu defeito Que eu encontro a pouco Que não acaba sendo Agora, pra sempre Vou embora, mas eu nunca disse adeus Agora, pra sempre Vou embora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, não vem o som A gente não quer se calar embora Me leve pra cima, pra sempre Eu quero que eu não te passei embora Vou embora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus Que nunca foi pra você, só tem O que eu tenho o seu defeito A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus A gente não mora, mas eu nunca disse adeus Eu não sei o que é adormecer E os clubes que eu testar com os olhos E desaparecer Agora, pra sempre Vou embora, mas eu nunca disse adeus Agora, pra sempre Vou embora, mas eu nunca disse adeus Vou embora, mas eu nunca disse adeus